Mas Thiago, a gente tá falando de açúcar, tá falando de bactéria, mas vamos falar de sintoma. Quando a pessoa, eu falo do meu caso, não sei em qual se enquadra isso, eu ultimamente, eu tenho me sentido cansado como eu nunca tive, assim, você acorda, não fez nada e o corpo já tá cansado. Aquela dor, parece que você treinou, fez alguma coisa, eu não sei, pode ser alimentação também, alimentação errada? Duas coisas interessantes aí, tá? Tu pode estar com um problema de tirosina, tirosina é um aminoácido que produz dopamina, como a gente é uma geração muito de internet... Vou te falar meus exames, eu tô com hipotiroidismo, mas tá controlado, eu tô tomando remédio. A tirosina faltou aí, é isso aí. É, mas tá controlado agora, eu tô tomando já faz uns 6 meses de 75. É, bem vindo da família. É, então. E agora que eu descobri faz pouco tempo e tô já repondo, não sei como chama, é testosterona baixa também. Tem a ver também? Tudo, claro. Claro. Então, já solucionou o problema. Nós precisamos de um aminoácido chamado tirosina pra produzir hormônios T3, hormônios T4. T3 e T4, T3 é um problema hormonal. Na verdade, T4 só o cérebro utiliza. Ah, é? É, o corpo vai só usar T3. T4 serve pra quê no cérebro? Não, ele utiliza no cérebro. Pra? O cérebro utiliza, ele. Pra energia, pra memória. É, T vem de tirosina. T, T3. E T3 vem de diodo. Três moléculas de diodo. Tá. T, quatro, quatro moléculas de diodo. Quando eu tenho essa carência desse nutriente, eu não consigo produzir dopamina. Porque a dopamina é o hormônio da sexualidade, do ânimo, da energia, da força. Quando falta a tirosina, vai faltar os hormônios da tireoide, tudo, vai faltar tudo. Vai faltar, vai dar um problema sério de memória, de concentração e vai dar esse cansaço. Se tu usar, se tu usar a tirosina, tu vai ficar uma pessoa maluca, assim. É mesmo? Não, sexualidade, ânimo, volta tudo. Onde compra isso? Regula. Hoje a noite. Esse horário agora, tá vendendo em algum lugar? Ô, Fabi, por favor, já vai atrás dessa parada aí. A tirosina que produz dopamina. Tem delivery? Tem delivery, né? Acho que o LNT no bolso. O LNTVT aí, né? Tu pode encontrar algumas farinhas, tá? Fibra da maçã, farinha de banana verde. Na aveia não tem ela. Tu vai encontrar em... Fibra da maçã, farinha de banana verde, no gergelim, tu encontra muita tirosina. Ou tu pode suplementar a tirosina. A tirosina vai resolver esse problema de dopamina, que é um dos maiores problemas hoje. O celular, ele faz esse ciclo de dopamina, né? A maçã é belamente, então, né? Por isso tudo que você tá falando. Maçã é ninja, né? Na verdade, maçã é... Uma maçã por dia. É vida. Então, tu vai usar esse tipo de fibra. Uma maçã por dia é bom pra caramba. Eu gosto de maçã. É, o primeiro princípio é usar tirosina. E o Adão dançou, né? É. O Adão nessa dançou. Uma maçã só. É mesmo. Outro princípio interessante que tu tens que aplicar na tua vida é fazer suplementação, por exemplo, de vitamina B12, vitamina D3, que são as vitaminas que mais a gente tem carência. Vitamina D3 não é uma vitamina, a gente sabe que é um hormônio. Mas o nome comum é vitamina. Se você quer tomar como suplemento, vai vitamina D3, sem tomar sol, adianta alguma coisa? É um grande problema. Porque tem a D2 e a D3. A D2 vem dos vegetais, a D3 vem dos animais. Porém, todas dependem do sol. Se eu não tomo sol, não adianta ficar tomando... Eu tô tomando e sai tudo na urina. Só que a D3 tem que saber tomar. Como ela é um hormônio, ela tem que ser levada por uma gordura. Então, pra eu mandar fazer D3 e funcionar, eu tenho que ter no mínimo 5 mil UI, que são unidades internacionais, por dia. Só o médico pode passar isso. Mas eu posso burlar esse sistema e pedir na manipulação 2 mil unidades internacionais. E tomo duas capas. Enfim, por dia vai dar 4 mil mais ou menos. Mas eu tenho que ter um triglicerídeo de cadeia média. Um TCC. Porque ele é um veículo de transporte dessa D3. Por isso que muita gente toma a vitamina D3 e não vai funcionar nunca. Toma em dose muito baixa. Não toma sol, não toma negócio. Só que o problema do sol é que a gente não tá pegando mais sol. E aí tão mandando a gente usar protetor solar, que é um dos maiores erros dermatológicos hoje, né? Sério? Sim. Mas tem que usar protetor. Não, claro que não. Nem baixa. Como assim? Sério? Não. Eu achei que a única certeza que a gente tinha até tem o texto do Bial. Usem filtro solar. Não, não. Peraí, vamos lá. Existem três raios principais do sol que chegam até nós falando em UV. Tem outros raios, né? Ultravioleta, UV. UVA, UVC e UVB. O UVA não passa na Terra, não chega na Terra. O UVC, 30 metros embaixo da Terra. Ele vai e penetra. E o UVB, ele é mais fraco, por causa das ondas dele. Então, quanto mais ele for assim, mais difícil de penetrar no organismo humano. Então, o UVC, ó, é quase retilíneo. E o UVC que dá câncer. Se tu pegar um filtro solar hoje, pode me trazer uns 10 filtros aqui, eu vou mostrar que no mínimo 9 deles não prestam. Ah, é? Por quê? Porque eu tô protegendo o meu corpo do raio solar que produz a vitamina D. Que é o UVB. Não é o UVC. O UVB, ele vai deixar a minha pele vermelha. E vai queimar a minha pele. Eu não quero ver isso. A indústria produzir um produto que eu não deixo a minha pele queimada. Tô, tá passando tudo quanto é raio solar, que eu não posso ter, que é o UVC, e eu tô desenvolvendo o tumor. Nunca se usou tanto protetor solar e nunca se teve tanto câncer de pele. Porque o câncer de pele não é só o sol, é uma carência de diodo gigantesca que nós temos. Esse aqui não se usa. O horário do sol é importante, né? Isso, não. Tem horário. Eu quero usar protetor solar? Sim. Mas primeiro eu tenho que pegar sol. Então eu vou lá pra praia, fico uns 40 minutos, uma hora, pegando sol. O melhor sol que tem é do meio-dia, é o mais intenso do sol. Melhor do meio-dia. Então, como eu quero não ver a queimadura, então a indústria me produziu um produto que eu não vejo a queimadura. É isso que aconteceu. Porém, eu impedir, eu impedir, voltando às bactérias, é interessante, o sistema imunológico. Eu impedir a produção de catalisidina. Catalisidina é o início do sistema imunológico. É a primeira defesa, são os primeiros soldados. Eu preciso ter ela. Eu preciso ter essa defesa ativada e o sol faz isso. Por que os dermatologistas, eles brigam tanto com a gente? Exato. Brigam por quê? Porque a gente toma sol, pra usar. Não sei por que eles falam isso. É, não, cuidado. Eu não sei se eles querem vender protetor, se eles aprenderam, se eles estão... Eles falam até quando você usa o computador, né? Que o próprio computador tem ondas. Não, o computador tem onda. A luz. O computador tem onda, a luz tem onda. São sete raios que a gente tem no sol. A luz visível é essa que a gente está vendo. Quando muda de cor, já é outro tipo de raio. Por exemplo, o infravermelho a gente não consegue ver que tem controle remoto. Mas voltando ao UVB, UVA e UVC ali, o UVA, não se esquece, não tem problema nenhum. E o UVB, ele tem vários bloqueios. Por exemplo, se eu estiver num carro, num carro e pegando solzinho, ali não tem UVB. Não existe ali, não estou pegando sol ali. Não estou pegando nada de sol ali. Entendesse? E eu estou liberando sempre o UVA. Eu tenho que tomar cuidado é com o UVA, não com o UVB. Um filtro de protetor solar, para funcionar, isso tem certeza que vai para o ar. Está no ar, né? Está no ar. Você não pode usar, não precisa usar e não vai funcionar se não estiver escrito assim. 30, 10. FPS e PPD. 30, 10. É o sistema do filtro solar. Porque se eu estiver acima de 30, porque é 30 vezes mais que o sol, né? Se eu estiver 100 vezes mais que o sol, só se eu morar em Marte, para ter uma necessidade. É só Marte. Sem contar no chino estrógeno, que isso intoxica o organismo todo. Então o que se usa de protetor solar? Quero usar um bom. 30, 10, porque eu gosto de ficar lá na praia, etc. E tal. Mas primeiro peguei bastante sol. Mas se eu quiser ingerir, por exemplo, óleo de coco, aí eu estou protegendo o meu organismo de verdade. Posso tomar três cápsulas de óleo de coco antes de pegar sol. E aí sim. Porque o sol é vida, não existe vida sem sol. E eu fico triste. Eu tomo sol. Eu fico triste. Eu tomo sol. Eu adoro sol. O sol rejuvenesce, o sol... Imagina. Porque o problema do câncer de pele hoje é iodo. Você vê que, por exemplo, o pescador não tem câncer de pele. E está debaixo do sol. Direto no sol. Mas por quê? Porque ele come peixe. Não estou dizendo que peixe é saudável. Até porque eu sou vegetariano. Qualquer dia a gente discute sobre isso. Mas quem come peixe está tudo certo. Não tem problema nenhum. Mas o pescador come o peixe porque o peixe comeu a alga. Certo. A alga tem o iodo. A alga tem muito iodo. Ele comeu a alga, o pescador come o peixe e ele resolve o problema de iodo dele. Entendeu? E aí ele não vai ter câncer de pele. Quem tem uma quantidade perfeita de iodo no organismo, dificilmente vai ter câncer de pele. Eu peguei o sol. Eu refinei ele, deixei ele branco, o sol. Por que eu não deixei ele integral? Por que eu não deixei ele normal? Entendeu? Então eu tirei o iodo de lá. Eu preciso enriquecer esse alimento. O rosa tem mais? É o melhor sal do mundo. Ele é mais barato. Ai que maravilha. O sal do Himalaia é um dos melhores sal do mundo. Porém ele não é do Himalaia também, é do Paquistão. Mas pegou aquela fama ali. Então protetor solar, protetor solar não deve ser usado com a frequência absurda e se não for 30 a 10. A pessoa não passa várias vezes. Não, não, não vai... Nossa, é verdade. Vai no mar e passa várias vezes. E tem que estar escrito, porque senão ela pode botar uma quantidade pequena de proteção UVA. Ela escreve no pote o proteção UVA ou UVB, ela escreve ali. Mas não sei quanto. Pode ser mais, pode ser menos. Eu não sei quanto. Então tem que estar escrito 30 a 10. Tem duas marcas bem baratas, tá? Não vou citar o nome aqui, porque eu não estou fazendo propaganda. Mas bem baratas do Brasil. Tem que estar escrito 30 a 10. Que tem isso. Então o sol, o sol a gente chama assim de... É por isso que eles adoravam o sol. O sol dá vida para tudo. De energia, função do magnésio. A gente comeu um alimento só... A gente está comendo sol, né? O sol foi na planta, fez todo no sistema. A energia do sol, ela passa para o próprio alimento. Entendi. Então eu preciso observar bastante essa questão da vitamina D. Mas o teu problema é a suplementação. Quando eu faço academia e estou me sentindo fraco, quando eu estou no dia a dia, alguma vitamina que está faltando, eu tenho certeza que é tirosina, porque já está tendo problema na tireoide. Exatamente. E a reposição hormonal, a gente... É, a reposição. Vou falar contigo também.